Hoje, 8h30 da noite. Vixe, nem acredito que te encontrei. O menino fugiu. Um contacto especial. Pra você ficar por dentro de tudo que rolou nos primeiros capítulos de As Aventuras de Poliana. 9 horas. Prepare-se para um espetáculo de transformação. Esquadrão da Moda. 10 horas. Um casamento de televisão. Um padrinho famoso. Sim, eu tenho que fazer. E está armada a confusão. Fábrica de Casamentos. Hoje, a noite vai ser especial. Cheia de encanto, estilo e emoção. Aqui, no SBT. Cheia de encanto. Obrigado.